A medalha Fields é um prêmio concedido de 2 a 4 matemáticos e entregue no evento conhecido como o Congresso Internacional dos Matemáticos pela sigla ICM. Ele acontece a cada 4 anos e esse ano, 2022, o evento aconteceu em julho. Bom, eu vim aqui para contar para vocês quais foram os vencedores e um pouquinho mais sobre o trabalho deles. Oi time, aqui quem fala é a Gileja Code, a matemânica e a medalha Fields é a maior honraria que você pode ganhar na matemática. Ela é um desses prêmios que a gente fica aguardando porque a gente vê o que é quente na área da matemática. Então esse ano eu estou muito feliz em poder dizer que a gente tem 4 vencedores e a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. O primeiro deles que eu vou contar para vocês é o coreano estadunidense de 39 anos, Juni Hu. Ele fez, gente, um tanto de problema que estava aberto aí um tempasso, um tanto de gente pensando. Olha só como são vários mesmo. Um deles é a prova da conjectura de Dolly Winsoul para reticulados geométricos. Ele também fez a prova da conjectura de Harrenhotta Welsh para matroides. Ele resolveu, assim, parte do desenvolvimento da teoria de polinômios lorenticianos. E ele também fez a prova forte da conjectura de maçom. Tipo, dá para entender, né, a magnitude de tudo que ele fez e por que aí, tão jovem, ele é recebido com a medalha Fields. Outro matemático é o James Maynard, britânico, de 35 anos, que contribuiu profundamente com a teoria analítica dos números. Eu fico muito feliz em falar que ele recebeu essa Fields, porque são problemas que a gente pensa há muito tempo como cultura matemática, né. Há mais de dois mil anos a gente se questiona sobre primos e seus avanços contribuíram para essa compreensão melhor das estruturas dos primos e também para aproximações de Ofantinas. O francês Hugo Dominil-Copin, de 37 anos, trouxe a solução de um problema que estava há muito tempo em aberto. E esse problema está dentro da área de teoria probabilística... De transições de fase da física estatística. E esse problema está dentro da teoria probabilística de transições de fase da física estatística. O problema que ele trouxe foi especialmente resolvido para dimensões 3 e 4. Nossa quarta medalhista é Marina Viasovska, matemática, 38 anos, ucraniana, segunda mulher a receber medalha Fields em 86 anos de premiação. A primeira delas foi Mariam Mizarcani, em 2014. Ela é tão tudo! Essa mulher é maravilhosa. Eu não consigo. A Marina é tudo, gente. Ela é perfeita. Ela recebeu um tanto de prêmio. Eu fiz uma lista aqui. Senta que eu vou contar para vocês, ó. Salem Prize, Clay Research Awards, Sastra Rabanujan Prize, European Prize em Combinatoric, New Horizons em Mathematical Prize, Hutch Little Souther Prize em Mathematics, Fermat Prize, MS Prize e, além de, claro, a Fields. Ela está aí desde 2016 só sendo reconhecida como... Só não, né? Finalmente mulheres sendo reconhecidas pelos seus trabalhos em matemática. E eu espero que num futuro próximo eu não tenha que ficar tão feliz em ver uma mulher recebendo um prêmio, entendeu? Ver uma mulher sendo reconhecida pelo trabalho que ela faz. E o que a Marina faz é lindo, lindo. E aí a gente vai reservar um tempo desse vídeo para contar um pouquinho mais sobre o problema que fez com que ela recebesse a Fields. Marina recebe a Fields por resolver um problema que está desde 1500, 1600 aí, assombrando os matemáticos. A pergunta pode ser simples. Qual a melhor maneira de empilhar esferas? Quer uma aplicação? Como é que a gente otimiza empilhar laranja no mercado? É basicamente isso. Tudo começou com Thomas Harrod, que conseguiu resolver um problema de contar a quantidade de munição de canhão apenas contando a altura da pirâmide que essas bolas estavam empilhadas. Depois disso ele conversou com Kepler, que formulou uma pergunta ainda mais interessante. Será que organizar essas coisas em forma de pirâmide é de fato a forma mais eficiente da gente organizar esferas? Isso daí veio a ser um problema bem conhecido, largamente procurado, tentado ser resolvido por vários matemáticos. Ficou inclusive conhecido como a conjectura de Kepler. A história aconteceu e em 1998 Thomas Harrod foi o primeiro matemático a conseguir argumentar que de fato a forma de eu empilhar as laranjas como pirâmides era a maneira mais eficiente de acontecer isso num espaço 3D. O seu argumento contava com auxílio de computador, extensas contas, com aproximações, mas estava resolvido. Estávamos resolvidos, tínhamos fechado esse capítulo na história da matemática. Nesse momento a gente sabia que num plano, em duas dimensões, a maneira mais eficiente de fazer isso era com favo de mel, igual as abelhas fazem. Em três dimensões agora a gente sabia que as pirâmides de esfera eram a maneira mais eficiente. Tá, e para dimensões maiores? A gente não consegue ver, mas a gente consegue pensar sobre esse problema. E foi nisso que os matemáticos começaram a passar tempo investindo para tentar chegar nessas soluções. De fato, ninguém sabia nem por onde começar, mas em dimensões 8 e 24 a gente tinha algumas suspeitas, alguns candidatos que eram ali quase que certeiros que iam dar certo. Esses candidatos, que é o E8 e os articulados de leste, eles eram super queridos porque eles tinham essas propriedades altamente simétricas que conseguiriam sim empacotar esse espaço de uma maneira mais eficiente que nunca tinha sido visto antes. Então havia uma suspeita de que deveria ser criada uma fórmula mágica para se aproximar desse E8, desse reticulado de leste, e que aí então resolveria a questão. Mas não havia nenhuma ideia de como criar essa função mágica. E junto com os seus colaboradores Bondarenko e Radchenko, a Marina passou a tentar encontrar fórmulas modulares para chegar nessas funções. Eventualmente, os seus colaboradores, eles iam, olhavam outros problemas, mas ela sentia como se esse problema estivesse chamando ela e ela não conseguia desgrudar os olhos desse problema. E assim foi até que ela, de fato, conseguisse chegar nessa fórmula mágica. A fórmula mágica que ela chegou em 2016 resolviu o problema para a oitava dimensão. Ela conseguiu, de fato, descobrir a melhor maneira de empacotar a oitava dimensão. Esse artigo foi publicado e chegou ao ouvido de vários matemáticos quando o Con viu esse artigo, ficou tão maravilhado com essa matemática impressionante que ela tinha feito. E lembra que em dimensão 3 a gente precisava até de auxílio de computador? Marina fez o seu trabalho de uma maneira tão surpreendente que ela resolveu de uma maneira extremamente simples, com argumentos unicamente matemáticos, sem uso de computador. Con olhou para aquilo e falou, não é possível. Ainda tem como usar essa ideia e extrapolar ela para a vigésima quarta dimensão. Ele liga para ela e fala, bora? Ela estava exausta, mas ela falou, vamos. E em uma semana eles resolveram, então, o segundo problema da vigésima quarta dimensão. Assim que Marina ganhou a Fields, ela deu uma entrevista para a Conta Magazine que está imperdível. Vou deixar o link aqui para vocês irem lá, darem uma bisbilhotada. Tem mais detalhes sobre toda essa matemática densa por trás do que ela resolveu. E ela diz ter sido a semana mais louca da vida dela, junto com os outros colaboradores. Eu simplesmente amo contar para vocês essas histórias de medalhista Fields, porque normalmente elas envolvem muito drama, envolvem muito esforço, muita criatividade. Dão essa energia para a gente conseguir continuar seguindo o nosso trabalho também. Se eu contar para vocês o que aconteceu o ICM aqui no Brasil em 2018, e eu cobri ele completamente para vocês, vocês vão acreditar. Pois é, eu vou deixar aqui na lateral para que vocês possam olhar. Os outros medalhistas daquele ano também têm várias entrevistas com eles. Super divertido. Espero que vocês adorem. Um super beijo e bons estudos. Tchau.